Eu não tenho dinheiro pra pagar essas contas Hoje é o dia que eu vou sair dessa pindaíba Vou consultar o guru de Uruguayana Ele joga tarô, búzios e joquempo Previsões do passado, ele nunca errou Tem agenda lotada Ele me falou Tiene una persona agorando a su vida Mucho velha, chata e intrometida Eu olhei pra trás, o licurbo me olhando Era da minha soca que ele tava falando Como forro, xé, a velha tava bem afetando Sonhei que tava consultando um guru muito parceiro Pra buscar na astrologia resolver meu financeiro Sonhei que tava me agorando e acordando um desespero A minha sogra tá guardando um voodoo no travesseiro Sonhei que tava consultando um guru muito parceiro Pra buscar na astrologia resolver meu financeiro Sonhei que tava me agorando e acordando um desespero A minha sogra tá aguardando E tem alguém contra essa união aqui presente Tu não, meu filho, tu és o noivo De novo Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se pra sempre Sonhei que tava consultando um guru muito parceiro Pra buscar na astrologia resolver meu financeiro Sonhei que tava me aglorando e a correr o desespero A minha sogra tá aguardando um budu Mas que barbaridade